Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brincar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou me ver cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu zelo Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade vem Alguém me deixa dirigindo Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só um apelo Porque eu não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brincar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu zelo Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade vem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só um amante Porque eu não acho certo o que eu faço Um...